Bom, negado, aqui ó, isso aqui é Fiorino do Yuri, tá? Então o Yuri veio aqui, que há um tempo atrás, faz alguns meses, a gente trocou a correia do alternador pra ele, né? E ele tava com problema no alternador, beleza. No alternador a gente não mexeu. E hoje ele deixou o carro aqui pra me dar uma olhadinha, que tava meio patinando a correia, né? Pra dar uma olhada na tensão da correia, beleza. Aí eu fiz assim com a mão, ó. Falei, nossa, tá pegando alguma coisa, né? Olha o fundo do alternador. Ou seja, que beleza. Suporte, já era. Esse é o Yuri, tinha que ter passado antes aqui, hein, meu irmãozinho, ó. O suporte do alternador foi pro saco. Podia ter caído pro meio da rua. Pensou que legal? O cara tá andando, de repente, pá, cai o alternador pro chão. Terrível, hein? Daqui a pouco a gente volta.